E um homem de 30 anos foi preso por posse ilegal de arma depois de arrumar confusão no aniversário do sobrinho dele. Esse caso aconteceu nessa quinta-feira em Juiz de Fora, na estrada União Indústria. O Lucas Peralta acompanhou esse caso, essa confusão aí que teve próximo ao bairro Graminha, na estrada União Indústria. E daqui a pouquinho você vai acompanhar mais detalhes desse caso. Enquanto isso, enquanto essa matéria é posicionada, eu te convido a nos acompanhar no YouTube. Porque de onde você estiver, você consegue acompanhar o nosso Alterosa Alerta. O nosso canal é TV Alterosa Zona da Mata, lá no YouTube, ao vivo. Entra lá e participe com a gente no chat. Agora sim, o Lucas Peralta traz as informações. Um homem de 30 anos foi preso por posse ilegal de arma depois de arrumar confusão no aniversário do próprio sobrinho. O caso aconteceu nessa quinta-feira na estrada União Indústria, no bairro Graminha, em Juiz de Fora. De acordo com a polícia militar, a irmã do suspeito relatou que durante a festa, eles escutaram um barulho e verificaram que o homem estava agredindo o cachorro da família com chutes e pauladas. O suspeito, ao perceber que todos estavam olhando para ele, ainda chegou a jogar uma bicicleta na churrasqueira com o intuito de acabar com a festa. A mulher de 27 anos contou também que, depois disso, o homem começou a gritar e agredir o filho dela de 5 anos. Ele levantou o menino no ar pela gola da camisa e soltou ele no chão. Ainda segundo a PM, o suspeito começou a gritar que todos tinham que respeitar ele, pois pertencia a uma facção criminosa. O homem disse também que iria buscar uma arma para matar a irmã. Quando os militares chegaram na casa, o suspeito confirmou que tinha uma arma. A polícia apreendeu o revólver calibre .32 e prendeu o suspeito. O homem foi encaminhado para a delegacia.